Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia. Você ficou milionário com lojas virtuais, a loja do futuro, e eu queria entender de onde é que veio essa vontade de ensinar outras pessoas a também abrirem suas próprias lojas virtuais. Boa, boa, boa. Cara, acho que foi um processo contínuo. A vida, às vezes, é muito... Bom, pelo menos eu, né? Sou muito inconformado com a vida. Então, eu sempre tive muitos porquês e muitos porquês sem respostas. Um dos principais porquês era o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Começou sendo pelos meus pais e eu consegui fazer isso, eu consegui dar certo na loja, eu consegui ter o dinheiro, eu consegui ter o orgulho deles, mas e agora? Tipo assim, meu mundo começou a perder cores, digamos assim, nessa época que eu tava só no drop. Meu mundo começou a perder cores, as coisas pararam de fazer... Começaram a parar de fazer sentido e eu comecei a perder um pouco de tesão pelo aquilo que eu tava fazendo. E aí veio que eu fiz um podcast uma vez, né? Que eu contei a minha história pro pessoal também, como é que tudo aconteceu e foi o que deu muito certo. As pessoas se conectaram muito com o Tales, Baião, e isso foi algo que na época eu não entendia muito. E eu sempre quis trabalhar com mentorias, com cursos, com ensinar, mas eu sempre achei isso uma responsabilidade muito forte. Sempre achei que eu tinha que estar pronto e preparado pra isso, porque ensinar, né? Você vender algo pra uma pessoa, ela confiar em você é algo que você tem que ter muita responsabilidade com isso. E eu juntei com alguns amigos, né? Que é o pessoal da Mamba, que é o José e o Lima, apresentei. Eles já me conheciam, já sabiam da história e eu falei, gente, tô pensando nisso, nisso e nisso. Né? E eu tô pensando em fazer uma mentoria, um curso. Vocês animam? Falavam, falaram, animam. A gente começou o projeto de curso e mentoria. Foi com um propósito mais pra compartilhar o meu conhecimento mesmo adiante. Porque eu lembro muito bem que o meu irmão, ele era o dono do Lava Jato que eu trabalhava. E aí veio a pandemia, Lava Jato quase quebrou. Meu irmão foi pra quase 100 mil reais de dívida. Uau. Aí eu falei assim, isso foi na época que eu tava no auge do drop, isso era 2020, plena pandemia, assim, no auge da pandemia. Eu falei, Arthur, vem cá, você vai fazer isso, isso e isso. E ele fez isso, isso e isso e deu certo pra ele. Passou 4, 5 meses, ele quitou 100 mil reais de dívida e ele conseguiu mudar de casa com a noiva dele agora. E a vida dele mudou. Eu percebi, caramba, eu... Se eu explico aquilo que eu sei e eu tenho comigo pra uma outra pessoa, eu tenho o poder de mudar a vida dessa pessoa. Né? De transformar a vida dessa pessoa. E isso pra mim começou a fazer cada vez mais sentido quando eu comecei a ensinar. Até mentorias e cursos, as pessoas virem até mim e eu vi que eu sou um... Um veículo, sou um instrumento pra passar o que eu sei adiante, pra passar a informação que eu sei adiante. Eu tenho um método, eu tenho um passo a passo, eu tenho uma estratégia. E eu sei que eu consigo explicar o que é difícil e simples pra aquela pessoa. Então, eu comecei a fazer mais com o propósito mesmo de fazer com que mais pessoas, digamos, improváveis de darem certo, assim como eu, consigam dar certo na vida também. Né? Então, é uma forma de... Uma oportunidade de fazer com que mais pessoas passem pela mesma transformação que eu passei. Né? Porque... Eu sei muito bem como é que é não ter dinheiro. Como é que é ser julgado? Como é que é ser criticado? Como é que é achar que você não consegue? Se você é visto aos olhos dos outros, né? Aquele... Thales, vendedor de droga, passou pelo hospital, não vai conseguir nada na vida, né? É um pobre coitado. Então, eu sei muito bem como é que é passar por isso. E eu sei muito bem como é que é dar a volta por cima também. Como é que é bom isso. Então, é com que mais pessoas passem por esse mesmo sentimento. E pessoas improváveis de darem certo. Aquelas que não acreditam, que não acham que conseguem, que não é capaz, que não tem a idade certa, o momento certo, o tempo certo. É mostrar pra essa pessoa que eu não sou diferente de você. Eu sou igual a qualquer outra pessoa que tá me vendo aqui. E que se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. Talvez eu não vou mudar a sua vida, né? Mas talvez eu vou conseguir. Eu consigo te dar um sentido para a sua vida. Isso pra mim é o meu propósito. Né? Dar sentido na vida de quem tá sem sentido na vida. Né? Que tá meio que perdido, sem luz, é confuso. É dar um sentido pra essa vida que você tem aqui agora. Aproveitar ela da maneira certa e... Não só pelo drop. Né? O drop vai ser uma consequência disso. Vai ser um caminho pra você conquistar isso. Mas é um pouco disso. De ajudar, de compartilhar mesmo. Que eu acho que é uma das melhores maravilhas do mundo. Com certeza. Você pegar um aluno, cara, que ele para na sua frente. Ele te fala que tava com depressão. Tava pensando em acabar com a vida. E você voltou a dar brilho nos olhos dele. Pensa numa pessoa de 40 anos te falando isso. Uma pessoa de 19 anos, 20 anos. E que por culpa sua, hoje ele consegue passar um tempo maior com o filho dele. Colocar o filho dele numa escola particular. Não são grandes coisas, né? A gente fala assim que... A gente pensa que vai ser uma viagem de luxo, né? Que as pessoas têm que conquistar e fazer. Mas são as pequenas coisas. Né? Que eu quero que as pessoas tenham esse acesso. É voltar. Não até essa liberdade financeira tão falada e sonhada. É liberdade de vida mesmo. É você controlar o seu tempo da maneira como você quer controlar. Você ter a sua vida. Não deixar que os outros toquem a sua vida por você. Não. É que você toca a sua vida. Você é dono de si mesmo e da sua vida. Você quer fazer o que você quiser com a sua vida. Né? Então é... É um pouco disso que eu tento fazer o que eu faço. Não sinto que eu sou o melhor. Não sinto que eu sou o mais inteligente. Não sinto que eu sou... Não, mas eu faço tudo com muito carinho, assim. Tudo com muito amor e com muita vontade de realmente ajudar. E eu acho que... É... Tamo indo no caminho certo. Com certeza. Tamo indo no caminho certo.